Um bebê de apenas seis meses morreu de dengue hemorrágica na manhã desta quarta-feira em São Sebastião do Paraíso. Segundo informações do prefeito, que também acumula pasta da Secretaria de Saúde, Marcelo Moraes, a criança apresentou inicialmente sintomas de inflamação na garganta e infecção. O bebê passou pela UPA por quatro vezes e na última delas sofreu um agravamento do quadro de saúde. Ainda conforme o prefeito, um parente da criança já havia sido diagnosticado com dengue. Ele lamentou a morte do bebê e pediu a consciência da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente fica triste nesse momento, deixa aqui os nossos sentimentos e pesados para a família da criança que vem a óbito, mas reforça que essa criança de seis meses não gerou lixo. Essa criança de seis meses não gerou sujeira. Essa criança é uma vítima de pessoas que às vezes não cuidam do próprio quintal, às vezes não cuidam do próprio espaço onde estão vivendo, às vezes não cuidam do próprio ambiente, do seu vizinho e tudo mais. A gente tem tentado fazer um trabalho de forma muito incisiva com várias campanhas de mutirão de limpeza pela cidade, todo mundo está acompanhando isso, mas confesso a todos vocês que tem ficado mais difícil ainda, principalmente por não haver participação efetiva da população. Bem, Vinícius Rocha, professor de epidemiologia, ele falou mais sobre a doença. Ele começou explicando qual a diferença entre dengue e dengue hemorrágica. Classicamente, a dengue se manifesta com febre, dor nos olhos, dor no corpo, mas a dengue mais grave, que é a dengue hemorrágica, ela tem sintomas mais graves, como dor abdominal, manchas vermelhas pela pele, vômitos com sangramento, sangramento da gengiva, são sinais de uma evolução para uma dengue hemorrágica. Eles são sintomas clássicos, mas que vão se agravando, principalmente envolvendo sangue, né? Vômito com sangue, sangramento na gengiva, dor abdominal forte, são sinais de que a doença está se agravando, então é um quadro que pode evoluir para uma forma mais grave que a dengue hemorrágica. O professor falou também sobre a letalidade da dengue e sobre os perigos da automedicação. Hoje se estima que em cada 20 pessoas contaminadas, 5 podem evoluir para a dengue hemorrágica, e esse quadro é um quadro grave, porque pode levar a um choque, a gente chama choque no sistema circulatório, que faz com que tenha falência dos órgãos e a parada cardiorrespiratória. Na dengue é muito importante que a gente procure o mais rápido possível o serviço de saúde. Por quê? Porque nós vamos ter a reposição de hidratação, que é muito importante, porque há uma diminuição do volume sanguíneo, muitas vezes precisa de uma avaliação de um exame de sangue para ver as plaquetas, que são células do sangue. Então evitar medicamentos que sejam tomados sem prescrição médica, porque muitos remédios podem agravar o sangramento. É o caso de muitos medicamentos que a gente usa no comum do dia a dia para a dor e que agravam o sangramento. Para encerrar, Vinícius Rocha reforçou sobre os cuidados que as pessoas devem tomar, principalmente mães e pais com bebês e crianças em casa. No período agora de carnaval, o mosquito faz a festa com chuva e as pessoas relaxando, não olhando para o seu quintal, para o seu ambiente. Para quem tem bebê em casa, tela, mosquiteiro, existem repelentes próprios para cada idade também, então vai sair para um ambiente que tem muito pernilongo, pode usar um repelente próprio para cada idade, usar roupas que protejam o corpo, tudo isso pode ajudar a prevenção.